DJ Alisson, Alisson Canal Rodrigo Saudade Canal Rodrigo Saudade Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu corpo Hoje é aniversário da minha maninha Adriana Mixer Aí o cara pergunta onde você vai comemorar a Adriana? Tremendo É no chão mesmo Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me fez nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar te... Pode um pezinho Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Eu sei que me ama Mas na real é só atração De mansinho De mansinho De mansinho De mansinho De GL Sua galera já vai ter tuba também Tá aqui comigo Xão Mê Tem uma galera também Que eu não poderia deixar de abraçar de jeito nenhum É a galera do Rio Grande do Sul Tá aí presente também Um beijo e muita força pra toda a família aí Do Rio Grande do Sul Tá bom? Obrigado por ter vindo hoje aqui Tá mais despintada, né, meu irmão? Vamos! E a galera já vai ter tuba também Tá comigo! Toma, 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 toma no caquiado Ela diz que sim Eu digo que não Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém pra amar E pra não piorar este erro Esse me deixa E não Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa história chegou ao fim Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa história chegou ao fim Só quem tá solteiro Joga essa mãozinha Bate na palminha Só quem é sincero Bate na palma da mão Bate na palminha Palminha, 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 palminha Três, dois, um Vai chover Música 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 Tchau, tchau. Segura bem baixinho. Agora eu queria assim. Quem é que tem um passado muito feliz aí? Bota o bracinho pra cima. Só quem tem aquele passado que você vai relembrar? Eu não tenho dúvida alguma. Neste momento aqui, chamei. Todo mundo, vamos lembrar só das coisas boas. Porque a gente nesse TBT só lembra das coisas boas, galera. As coisas ruins, esquece, deixa de lado. Vai assim, ó. Eu vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome e do meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Você pode me dizer. Sei que não é de coração. Não tem de fugir, meu bem. Alô, Edson. Alô, Silena. Alô, Cláudia. Alô, Diego Sanches. Obrigado, meu irmão. Alô, Moranguinho. Alô, Cláudia. Alô, Cláudia. Você vai chorar de emoção, papai Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Ele foi amor Me diz agora, por que não? Meu bolinho, o pezão Olha no meu olho e diz que Obrigado, meu irmão Sempre que eu contei com ele Ele sempre nos ajudou Dei muita força, hein, pezão Ele Me diz agora, por que não? E o seu grande amor, Elisa Olha no meu olho e diz que Olha no meu olho e diz que Perde um TV Ela, Edivana Não é amor Se for um pesadelo Me recorde Não aguento mais esse terror Não aguento mais esse terror Parabéns ao tio Serginho O Mário Santos Procuro você 3, 2, 1 Tudo bem, vou compensar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Meu amigo André Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Me dou amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A gente precisa nos amar Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixe só Você não vive O que aconteceu Aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Me dou amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites Meu marinho Beto Beto Pescados Um abraço com carinho O DJ Anderson Belo Também dá com a gente Bora meu amor Se você soubesse Ah se você soubesse O tanto que te amei Teria de ver O Moisés Coelho E meu amigo DJ Peixão Também Bora Moisés O meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer meu bem Não quero mais você Não volta atrás Desculpa o que pode Bora meu parceiro Rody Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida O Ney da Pedreira A primeira dama Rafa Um Fábio No depósito O Empório Ele é money Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe E o som vai rolar Som da galera Do rock Show me Show me Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Meu parceiro Henrique Viver assim O Paulo Henrique Da tropa no Tugano Não te encontrei O Yoshi O Yoshi Gabriela Aliás é o Gabriel O Yoshi Gabriel Te dei o céu A lua O meu mundo Isso Josias Você só me fez sofrer Na ausência do balsa do comando Você me fez Alô Batista Ai, 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 ai Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem querer Carabelo do Casarão São Raimundo, daí! Saí pelas ruas, já chegou DJ Elison Te encontro nas coisas que você deixou O meu amigo empresário, a D do Detran Paulista, o Jefferson, o performático Alô, meu DJ Jefferson! Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo? Eu acho que não! Será que é melhor eu tentar te esquecer? Compadre Maggio e também o compadre Compadre Marlúcio Os compadres Jujuzinho Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar, quem sabe acontecer Por amor, por amor, por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei sem recado na caixa postal Por amor, por amor, por amor Hoje é dia de amanhecer, hein, Fábio? Doide, doide Juninho Dias e o Arthur Os cismados do Guava Joga a mãozinha pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! São amores Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encanei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso eu vou fazer uma declaração Pra quê? Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos Que agora eu te quero só pra mim E a nossa amiga Glauco Antoja O Raul, Gabriel, Jéssica, Mariana Sempre com chuva Não tem não Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desliga Agora preciso ouvir sua voz Estou Só Vem me ver Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Olha o meu gringo Também tá aí com a gente Alô gringo Um abraço Te amo Eu te amo Tecno machine aí Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Onde eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Bora, Serginho! Ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você É o super-herói, meu irmão! Eu sou o super-herói DJ Pica-Pau Um sentimento Aqui com a gente Ele é o lado da sua esposa DJ Luiz Carado E a primeiríssima dama O bolo e o DJ Ander Silberto A mão Fabiano Moleque novo São os principais conhecedores Da noite de música, papai Acabou o amor e o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Vamos começar É lembrar aquele tempo de pop No Cidade Funia Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? De semana chega a noite É um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume Pra você sentir Mestrinho O super-pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Joga pra cima Quero voar com águia Subiu, subiu, subiu E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar Com águia Fala meu amigo Cássio Um cara que comanda tudo E cabana Manda Cheio verde Vinte semanas chega a noite É um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro O super-pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Você quer o quê? Quero voar com águia Bota pra subir Bota pra subir E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar LEVEM-SE É o águia É o águia Ganggr wen É o águia O águia É o águia O águia É o águia É o águia O águia Ninguém pode parar Bota o Brasília pro ar, pro ar, pro ar, pro ar, pro ar Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vou te jogar na cama pra te dar o meu calor Eu te dei tudo no chão, te dou tanta pressão Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção Pimba, re-pimba, re-pimba, pimba, re-pimba Pimba, re-pimba, re-pimba, re-pimba Pimba, re-pimba, 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 re-pimba Vem amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Sou louca pelo pop Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor O cara começou bem apesado agora, é isso Quando eu te conheci, minha vida transformou Aí, pezão Mudou Bora, minha madrinha, bora, minha madrinha Eu era infeliz e agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Daqui a pouquinho, Deivinho Quero te ver dançando aquele caquiado aqui Galera da vez Eu não vou te deixar nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai avalar o nosso Pelo grande amor você faz o que for Pois eu faço o que for Meu bem, sem teus beijos eu sofro demais Olha o que ele faz Olha o que ele faz, ó Chegou Chegou O som do povo Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som Todo negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino de muito valor Meu comando é do gizembrás Oh, oh, oh Só quero dançar Venha sentir o calor Posso fazer o Gabriel Moraes Aniversário do gerente Wellington A cúpula do aviãozinho Hoje vou no ouro negro do sá Bosque Burger Na avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Vim de semana a raparra vai começar Em Castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe e vem pra cá Vem a curtir Se você entra você não quer mais sair Eu vou pra festa Vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão Ultra dançou um show de iluminação Vim de semana a raparra vai começar O DJ Hildo tá voltando pra quebrar Com a DM a festa não vai mais parar Onde ele toca a festa sempre tá legal Esse é o som, o campeão de castanhal A galera tá chegando de montão Com a batida que balança o povão Já me sentiu, eu não sou o campeão Eu tenho que ir, pesa, sol Oh, embeu, embeu Eu tenho que ir, pesa, sol Oh, embeu, embeu Eu tenho que ir, pesa, sol Oh, embeu, embeu Eu tenho que ir, pesa, sol Oh, embeu, embeu Canal Rodrigo Saudade Agora, prepara o teu coração E a gente vai falar de amor Bem baixinho Pra você Através dessa música aqui Das músicas, show me Olha as lágrimas Olha as lágrimas Bora, Batista Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber o que eu passei Bora, Pretinho Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Alô, Júnior Alô, Herbert Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Para dançar Pra gente se amar Na pororoca DJ perto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi na pororoca Que eu te encontrei DJ perto Tocava A canção Do nosso amor Fazendo as mensagens E mandando Seu amor Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Ligue nove Oitenta Oitenta e nove Vinte e trinta e seis Olha um filme Passando na tua cabeça Tio Tenho amor Que passeia na noite Que dorme E desperta Meus sonhos É tão profundo Que vai Consumindo Meu corpo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda E alegra Meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver Sem ti Tenho em minha vida Um amor Que fará Porque eu nunca Enfisteça Que me faz viver Tendo minha vida Junto Da tua alma E assim Vou seguir Te rir Sinto as batidas Do teu coração E te peço Um beijo Cheio de amor Meu Deus Eu não sabia Que um amor Tão puro Pudesse existir Tão puro Lembraças de um sonho bom E só isso que restou Ficou na memória O nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar Na batida dele irá Ela vai te envolver É a galera do rocker Deixa o som te levar Na batida dele irá Ela vai te envolver E a galera É a galera do rocker Fabinho E o tanque A galera de Abaitetuba Um abraço com carinho também Pra o amigo neto De Ananideu Tá aí com a gente Tô aí filhão Sembora E a galera do rocker E a galera do rocker E a galera do rocker Quando você escutar Sei que você E a nossa amiga Jordana Da Siri Alô Jordana Filhão Foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor Consinto o potentão do Pará Guerreirão Uma emoção É Tudo pode chorar agora Devinha É só pra lembrar Papai Galera Davi Sonha Quando eu escutar Guerreirão Potentão do Pará Guerreirão Uma emoção É O som Do meu amor A saudade Só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Potentão do Pará Não te quis Mas você não ligou Pros meus sentimentos Bora Cláudia Cláudia Moraes Encontrei Minha felicidade Em outros beijos Agora Você sofre pedindo E quer que eu volte Eu te amo Te desejo Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não erro mais Volte pra mim Vem me amar Eu te amo Te desejo Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não erro mais Volte pra mim Vem me amar Vem me abraçar Me beijar Me ama Ouça-me Pare Não vá Embora O chão Nem do Pará Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou Show Bora BH Da tropa no Tugano Vem Me dá teu cor Alô Patrick Você também Dá top fire O chão Não me deixe assim Será Será Se você ainda Me ama Você deve Me perdoar Tudo tem Começo e fim O amor Nelcínio Rodrigues O chão Mendo Pará DJ Elison Vamos bailando Você se foi Não pensou em mim Nem um adeus sequer Você deixou Fez da minha vida Um vazio sem fim Como eu sofri Sem ter você aqui Amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um novo amor Eu vou Parabéns Adriana Muitas felicidades Minha amiga Esse novo amor Me faz bem Para Batistão Não sei nem se um dia Eu vou Verdadeiro amor Não faz sofrer Essa mulher é demais Edivan Cadê Alessandra? É Hoje eu sei Amor demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você Me faz muito mal Eu quero mais Um pouco mais Depois Depois do amor Carinho, abraço, beijo Quero carinho, abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Anderson do Novo Mundo Assistência Técnica Imóveis Eita, showbiz! Quem é Melo? O showbiz! Você me deixou Chorando com você Quando se foi Nem disse adeus Se parece E a nossa galera da Vila da Marga Você me deixou Não poderia faltar Essa de jeito nenhum Porque chorei Te peço que é lindo Volte pra mim Volte pra mim Te peço que é lindo Volte pra mim Volte pra mim Manda N5 Manda N5 Uma pancada de sucesso Eu preciso de carinho Novo Mundo P nhi auc� Vila da Marga Eu preciso de carinho dias Novo Mundo 감be Vou sair pra algum lugar Onde eu possa encontrar Alguém Amor Só sonzão, erizão Chega de solteira assim Você preferiu me trair Os amigos do Cooler Edilene, Anderson O Zezinho Porinhosa, eu acho que é barra É isso, né? Por aí A lenda Raul e o Rodrigues O Roberto Mixi E o seu novo careca É isso, seu amor Seu novo amor, careca Volta, vem me ver Eu não quero Minha vida sem você Nunca vou te esquecer Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Chiqui-chiqui-taki Tiqui-tiqui-tiqui-taki Tiqui-tiqui-taki Tiqui-tiqui-taki Hoje acordei Meu grande amor, o pensamento em você São tantas horas Que não passam pra eu poder te ver Vou pra escola e pensei uma saída Já não estudo nada pensando em você E das matérias você é a preferida Mas não passo as horas É assim, papai O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Tiqui-tiqui-tiqui-taki Parou quando a hora chegou De eu ver meu amor E agora Tiqui-tiqui-taki Vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar Pra gente se amar Tiqui-tiqui-taki Parou quando a hora chegou De eu ver meu amor E agora Tiqui-tiqui-taki Vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar Pra gente se amar O show do águia Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do águia de fogo Amor DJ L só tocar O show man Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Faz o S pra mim Faz, faz Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do águia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta fogo DJ L e o sol E Juninho pop Mecana eu tô só com o saco Super pop É o águia de fogo E essa é o meu águia Vanda AR-15 Disparando sucesso Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tupo Tu venam Quem nunca amou Nunca amou Nunca amou Ninguém não Você ouviu, você já viu que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar Muito som, muita luz, toda tribo ajo DJ L som Eu ligava, eu ligava e você não me escutava Eu sofria, quase morria e você não me atendia Tupinamba, eu te encontrei O amor é assim, é assim, não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você, eu me entrego assim, sem razão Essa música marcou pra caramba Das Coelhete O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de mim Nesse tempo você ia onde atrás do pop, hein? Meu eterno amor Não vivo sem mim Acho que lá pelo Casota, lá pelo P1 Lá pelo Carrossel também, né? Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das Coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S-C-6-0-io Cleo do rio Sou das Coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S-C-6-0-io Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra amiga E você que tem uma amiga, fura o olho Canta no ouvido dela assim, ô amiga Ouça a amiga, se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer, não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso não Por que é tão difícil assim? Me diz Não dá, eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói, é só pra isso Não dá, eu amo mesmo o homem que ela E ela é minha melhor amiga Sua melhor amiga sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Ei, Alisson Eu amo mesmo o homem que ela E ela Ela É o que? É a melhor amiga Esquece tudo Convenência do Calma Shop Oitenta e sete Oitenta e sete Oitenta e sete Tchau, tchau. 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 Quem já errou de uma vez? Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Tchau. 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 Saiu no Jornal Nacional, que o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas Saiu no Jornal Nacional, que o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas Vai voar, vai voar, família vai endoidar DJs, eles, DJs, eles, DJs, DJs, DJs Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som, que o Guanabara vai tocar Com você, a peça é pura, é uma som O Guanabara é um show, é um show Vem dançar, vai ser um show Esse nem vinho tem que tirar o chapéu Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, quando a barra é no show DJs, a pula, bata, melhor seleção Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Isso que eu digo quando o cara sabe brincar e sabe satisfazer também É meu irmão DJs, a pula, bata, melhor seleção As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com DJ Wallace Show Alô Moisés A evolução do sorriso Um, dois, três, vai DJ Moisés O DJ oficial da Fruto Sensual A mulher Ah, quando eu te vejo Vem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me deixar Sirena Meu saco de Edson E o Itamarati É do nosso tempo! Hoje vai ter som E eu vou esperar Por você, meu príncipe Que eu quero Alô, Rod! Então toca pra mim E a primeira dama, Ju Ele irá Estão de aniversário É a semana de comemoração, né, Rod! Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar E convidar É o cara que mais aprova os certificados Empresarial No norte do Brasil! Ele é quem vai tocar E convidar Você pra dançar Selo de Waze foi por lá, viu? O Ney da Pedreira Sensual Ele que não perde Que é um TBT! A noite não tem fim E pra você vou cantar Com todas as palavras E em teu olhar Pegar na tua mão Envolve na paixão Com o príncipe negro E o fruto sensual Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar E convidar Você pra dançar Meu amor O príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar E convidar Você pra dançar Ela é o sonido Que vai tocar Hoje eu acordei Pensando em você E quero que saiba Essa noite eu vou te ter Enfim E com você Eu quero dançar Quero me entregar De fogo inteiro Até o zóia Com o sonido Eu vou viajar É a pessoa jovem Que vai me envolver Sim Quem canta esse brega Fruto sensual É mais um fenômeno Que faz você delirar Quem é isso? Quem é? Quem é? Quem é? Ela é o sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá É o meu sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Eita, chuveiro! Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Eu vou te levar Você vai curtir o sonho Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem usar só pra mim Vem se ligar Já lembra de saber Como é que é o nosso TVT? Tem gente que não falta um TVT A noite vem eu vou pra mim Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Quem é? Luxuoso Jackson Não, Valério Eu vou te levar Você vai curtir o sonho Se apaixonar Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem usar só pra mim Vem se ligar Vem usar só pra mim É como só pra mim É como só pra mim Eu e vocês aqui Eu não vou resistir A noite vem eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Pop-som Vem que eu vou te mostrar Vem que eu vou te mostrar Vem que eu vou te mostrar Faz uma parte do show-me, mulher Ah, só pra mim Pop-som Pop-som Vem que eu vou te mostrar Vem que eu vou te mostrar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarei. Eu te avisei, problema! O problema é seu. Esse apaixonado me vem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha meu amor, eu sei que errei. Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento. O meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sabendo em frente ao mar. E você é o azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu. Esse apaixonado me vem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. E o problema é seu. 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 O problema é seu.